Após o empate nos Açores frente ao Santa Clara, o Moreirense regressou esta tarde ao estado de comandador Joaquim de Almeida Freitas. À sua espera, estavam vários adeptos que quiseram portar o seu apoio e incentivar os jogadores para o próximo jogo que irá determinar a possível subida ao escalão principal. Os adeptos não deixaram que a chuva estragasse o momento e não se cansaram de gritar pelo clube de Moreira de Cónegos. Para alcançar a subida de divisão, a última jornada da Liga Orangina é decisiva. O Moreirense recebe Domingo Covilhá e Moreira de Cónegos a partir das 5 da tarde.